Oi pessoal, hoje estou aqui com minhas filhas, até muitas filhas, uma, duas, três, Juju, Gabi, Jali, a pequenininha e a Lara, está com cara de sana. Então vamos lá, vem comigo, tem essa pastinha de dente né, eu vou fazer de cada um, porque só tem um pratinho aqui. Primeiro vamos descovar o tem, que é essa daqui, vamos lá, Jai, confesso, vamos lá de você, minha menina, vamos lá, prontinho, vamos lá, prontinho, vamos lá, Sara, prontinho, ela já escovaram o dentinho, agora vamos lá, vou passar a pomada de cada um aqui, a gente, deixa eu ver onde está, deixa eu ver onde está na espécie, que é um Nicholino, prontinho, 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 prontinho. Pronto pessoal Prontinho Agora eu vou dar papar Pra elas Vamos lá Vou dar uma colher de cada vez Pra vocês Pra você Vamos lá Tudo de novo a colher